Inscreva-se no nosso canal! 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 Não é legal givar o dragon Nossa senhora, ai foi mais lerdo que eu Tamo givando o dragon, indo puto pro dragon Eu sou o maniaco do dragon de fogo, me desculpa Lido like, like a book Ai meu deus, ai Não é possível que vocês estão descontindo sua maconha no chat E ai Ele tomou o snare, stun Aqui não né, ele devia estar cancelado o auto ataque dele É longe da parede por causa da Elise Eu acho que a gente vai tretar aqui E ai Ai ta muito na Disney E aço não foi no pro herd Tô achando o Cassiopeia muito quebrada pra subir tela Tô jogando de Cassiopeia na main, Cassiopeia e Syndra Eu coloco mid e a de carry Quando eu caio no mid eu jogo de Syndra ou de Cassiopeia E quando eu caio a de carry eu jogo de EZ E bando Caitlyn É tipo, tiro e queda EZ não perde lane Se o port for bom, dá pra ganhar lane de tudo Tô salvando Caitlyn Porque Caitlyn também não perde lane E Syndra as pessoas esqueceram como joga contra Canso de ficar de Syndra no mid As pessoas vêm na minha frente e ficam paradas Não tentam me acertar skillshot e elas morrem Todos esqueceram que Syndra dá dano É de uma casa de papel essa música? Tá no autoplay do Youtube Eu não conheço Cuidado quando eu tô sem cleanse Porque se eu tomar 1 stun, eu vou tomar todos os stuns do jogo E comba a Elise com Thresh Eu não joguei mais God of War desde a ultima live de God of War que a gente fez Meu dedo tá doendo até agora Da live Eu joguei 16 horas seguidas Eu não posso jogar ganhando God of War Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Infelizmente Maldito, uai! Meu Deus, meu time tá na Disney Mate esses demônios Eu não podia ter flechado, eu devia ter aceitado a minha morte O meu zonias foi desnecessário Já tinha acabado o Ignite Se eu não uso zonias eu saio vivo Mano, esse Thresh... Nossa Senhora, vou mandar GG easy Aceita a derrota, deixa a gente puxar Oxi! Ah, mata ele Tchau 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 GG easy GG easy Eu mandei no all Porque eu não sou desumilde, tá? Se você quiser mandar GG easy pode mandar, mas eu manda no all Então se você mandar no all você é babaca Eu seria um babaca se eu mandasse no all Mas eu não mandei, tô só falando GG easy Mandei pro meu time GG easy Foi fácil, jogaram bem Mas pro outro time é feio